Música O Figueira e Dema em Várzea Paulista e você também pode ter seu nome aqui divulgado. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. Olha só, desceu a equipe do São Bernardo lá dentro da grande área tentativa do Everton. Devolveu o cruzamento do Chucky. Vai sobrar para o centroavante e fazer. Vitor Sapo. Gol. Do São Bernardo. Vitor Sapo. Vitor Sapo. Vitor Sapo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela vai chegar para o Vitor Sapo. Cabeceou de fora da área. Soltou o goleiro. Alexandre cruzou. Rasteirinho. Toque para o gol. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.